A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão de enquestra sinfônica, hoje à noite, nesta segunda semana, aguardada nesses arquivos. Os membros da CPI da Renúncia e da Sonegação Fiscal se reuniram para discutir a convocação de representantes das empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, o PRODEIC. Na reunião de hoje foi debatida a convocação do presidente da JBS, Wesley Batista. Ao meu lado está o presidente da CPI, o deputado José Carlos do Pátio. Deputado, como que está essa questão das convocações das empresas beneficiadas pelo Programa de Incentivos Fiscais no Estado e, principalmente, do presidente da JBS que já havia sido convocado, não é mesmo? Nós, primeiramente, estamos convocando por AR, mas ontem, numa reunião da CPI, nós decidimos convocar de forma pessoal e, caso eles não venham, nós vamos fazer o chamamento por hora certa. Caso não venha, vai ser de forma coercitiva. Agora, o presidente da JBS pediu para responder as perguntas por escrito. Isso vai ser possível? Qual vai ser o encaminhamento da CPI com relação a esse pedido? Eu fiz um despacho, indeferindo, e que nós queremos a presença dele aqui na CPI para responder e tirar as dúvidas a respeito das investigações que a CPI está fazendo da JBS. Nessa fase, a CPI tem ouvido os representantes das empresas que apresentaram irregularidades no processo de concessão do Programa de Incentivos Fiscais. A partir de semana que vem, essas empresas já estarão presentes aqui? Quando que elas começaram a ser ouvidas aqui pela CPI, pessoalmente, os seus representantes? A partir da semana que vem. Até porque algumas receberam por AR e demorou muito. Então, eu estou pedindo para o oficial de justiça ir pessoalmente fazer o chamamento de forma pessoal. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor. Então, a partir da semana que vem, no dia 31, começam a ser ouvidos os representantes de 16 empresas que estão sendo investigadas pela CPI e que apresentaram irregularidades no processo de concessão do PRODEIC. A comissão em vídeo. A exposição. Hoje, a partir da semana. Passado o Natal. Durante este mês. Na sessão vespeitiva. A orquestra sinfônica. Hoje à noite, nesta segunda. Está guardada nesses arquivos. A comissão.